Com honras militares ao governador Tarso Genro, às 10 horas da manhã deste 7 de setembro, começou o desfile do 1091 aniversário da independência do Brasil. 4.800 homens e mulheres de 38 grupamentos de marcha se apresentaram com a ajuda do tempo bom e do sol. Isso para nós é um marco de civilidade, as pessoas participando, vindo ao desfile, isso é muito bonito. O dia também contribuiu para isso, então estamos muito felizes em poder participar dessa atividade que inaltece sim os valores da nossa instituição, os valores da pátria, para nós é muito importante. Carros de combate, viaturas, motos e equipamentos foram mostrados ao público. O desfile militar de 2013 trouxe elementos de modernidade do Exército, particularmente da região de Santa Maria, que são as tropas blindadas com os novos carros de combate Leopard comprados nos últimos anos da Alemanha. O Guarani, que é um carro de produção nacional que está sendo testado e vai ser implantado nos próximos anos no Exército Brasileiro e em outros Exércitos da América do Sul, e o sistema antiaéreo GEPARD, que é a última aquisição do Exército, chegou há pouco tempo, vindo para aprimorar a defesa antiaérea do Exército Brasileiro. Exército Brasileiro